Olha só, diante do cenário de violência em Cabedelo, a gente mostra praticamente todos os dias, a Polícia Militar tem intensificado as ações com prisões e apreensões de drogas e armamentos também. Só nos últimos dias foram sete armas de fogo apreendidas. Quem conversou com a nossa equipe foi a Major Viviane, comandante lá da área. Ela fala dos crimes e também das importantes prisões e apreensões que a polícia tem feito lá na cidade, lá em Cabedelo. Deixa eu ver o que a Major Viviane disse. Aqui em Cabedelo, e primeiramente eu preciso agradecer a população porque essas 31 armas, em sua grande maioria, veio de informações da população que confiam no nosso serviço, cedem informações, mesmo que de forma sigilosa e prezamos pelo sigilo da identificação das pessoas. Isso tem ajudado demais nas ações da Polícia Militar. Como você bem falou, são 31 armas retiradas de circulação no mês de janeiro e fevereiro. De domingo, de segunda-feira, segunda-feira para cá, foram nove armas retiradas de circulação. Uma delas, inclusive, utilizada no duplo homicídio de domingo. Os acusados foram identificados. Já está nos desdobramentos das operações junto com a Polícia Civil. E nesse circuito, nós colocamos a população, a sociedade também, como uma grande parceira das forças de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, nessa elucidação dos crimes. Temos colocado também pontos de polícia ostensiva para poder prevenir a ação de criminosos. E aí, falar um dado importante para vocês de um vídeo que circulou nessa semana de pessoas armadas em uma das ruas aqui de Cabedelo. Um deles, uma dessas pessoas foi identificada e preso. Acredito que mais para frente há o desdobramento da identificação desse criminoso. Como aconteceu a divulgação da ação criminosa e covarde, precisamos frisar isso, e covarde, ensejou em uma operação e foram apreendidas quatro armas de fogo. Um dos indivíduos ainda conseguiu fugir, mas acreditamos que com as informações cedidas pela população, e aí eu agradeço novamente, vamos conseguir capturá-lo. Esse cidadão que foi vitimado, no Salinas Ribamar, ele já havia sido preso por tráfico de drogas. No ano passado foi cumprido um mandato de prisão contra ele. No momento do cumprimento do mandato de prisão, foi encontrada uma arma de fogo na residência dele. E aí, uma reincidência no tráfico de drogas. A gente faz um panorama, aqui na área de Cabedelo, temos dois dados bem importantes. Nesse ano, só nesse ano, temos um menor de idade, na verdade, dois menores de idade, vou distribuir para vocês em dois cenários. Um menor de idade que foi apreendido quatro vezes com arma de fogo. Quatro vezes. Temos um outro menor que foi apreendido essa semana, cometendo vários assaltos ali no bairro dos Ipês, roubando celulares, foi roubar no Renascer também, de um trabalhador, tirou o celular de um trabalhador, identificamos ele e só a minha guarnição prendeu ele três vezes esse ano. Três vezes. Então, assim, essa situação está na mão da polícia, a gente tem feito ações integradas com a polícia civil, mas a gente tem tentado ser o último muro. Nós tivemos uma reunião muito importante com o judiciário, aqui de Cabedelo, e tenho certeza que teremos muitas novidades por aí. É secar gelo. O que a major disse aqui, ó, é secar gelo. A polícia prende e a justiça solta. Você viu? Ela mesma, a guarnição dela mesma prendeu. Apreendeu o adolescente, o mesmo adolescente, três vezes. De janeiro para cá, 31 armas foram apreendidas. Só essa semana foram nove lá em Cabedelo. Ou seja, a polícia está trabalhando. É que a violência está demais. Agora são três facções que estão tomando conta ali de Cabedelo. São três facções e essa guerra entre elas não dá sossego para a população de bem. Não dá sossego. E você percebeu também a importância da sua colaboração com a polícia? A sua denúncia anônima ajuda demais. Você não faz ideia. O nome já diz, né? Denúncia anônima. Você não tem que falar o teu nome, não tem que falar onde você mora, o seu endereço, o seu telefone. Não fique preocupado. O que você tem que fazer é ajudar a polícia a chegar até esses criminosos. A prender, principalmente os líderes de facções. Tem que prender, colocar esses caras atrás das grades. Porque só assim a população de bem vai ter paz. Não vamos ver, ó, tantas pessoas sendo assassinadas praticamente todos os dias. E jovem, na maioria das vezes. Jovens são assassinados, na maioria das vezes, com requinte de crueldade, viu? São obrigados a gravar um depoimento. São filmados, gravados e depois executados. Ou seja, uma tortura terrível antes e depois eles são executados. E junto disso tudo aqui, ó, a família que sofre, né? Parabéns para a polícia, parabéns para os policiais envolvidos nessas operações. E tem que continuar. Todo dia tem que fechar o cerco, não só em Cabedelo, mas em Bahia também, em Santa Rita, que está aqui na região metropolitana e aí na sua cidade. E aí na sua cidade. Se não está tendo sossego, a polícia tem que ir para cima, mas sem esquecer que a população tem que trabalhar junto, tá bom?